Sejam bem-vindos, eu sou Renato Villela, repórter da revista DBO e vou apresentar mais uma edição do Revista DBO em Foco, programa que leva até você as principais reportagens da versão impressa da revista. Tudo para que você fique ainda mais por dentro do conteúdo da DBO. Obrigado pela presença através de nossos canais de comunicação, portaldbo.com.br, Instagram e YouTube. Nessa edição do Revista DBO em Foco, vamos falar sobre a influência do comportamento animal na taxa de prenhês, que foi tema da reportagem Menos Correria, Mais Prenhês, na edição de Genética desse ano. Para tratar desse assunto, convido o veterinário Ricardo César Passos, sócio proprietário da Cria Fértil de Goiânia, e Marco Aurélio Teixeira Sampaio, da Fazenda Água Azul, que fica no município de Piúm, no Tocantins. Tudo bem, Renato? Obrigado pelo convite aí. Tudo bem, Marcos? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Oi, Ricardo. Bom? Eu que agradeço a presença de vocês. Ricardo, eu vou começar com você. Você criou um método muito simples, que mede a velocidade de saída das fêmeas do brete, depois do manejo de inseminação, e correlaciona esse valor com a taxa de prenhês. Explica para a gente como é que surgiu essa ideia e como é que ela funciona. Renato, a gente trabalha com inseminação já tem bastante tempo. A nossa equipe atua na prestação de serviço desde 94. A gente observou que algumas propriedades tinham os resultados acima da média de prenhês, e outras fazendas, mesmo utilizando o mesmo touro, a mesma condição corporal média do rebanho, o mesmo protocolo, a gente tinha resultados abaixo da média, sabe? E começou a observar que o manejo estava interferindo muito nesses resultados. E começamos a pensar de que forma a gente poderia estar monitorando isso, de uma forma simples e objetiva, e colocando números, para poder a gente identificar como a gente classifica a qualidade de manejo. Surgiu a ideia daí. O pessoal da equipe começou a discutir, participando das nossas reuniões periódicas, e começamos a utilizar esse método, que é avaliar, dando notas, qual que é a velocidade que o animal sai do bridge. A nota 1 é o animal que sai andando, o animal que está calmo, está tranquilo. Nota 2 é o animal que sai já marchando, um pouco mais rápido. E nota 3 é aquela matriz que saía correndo. E a partir disso, nós começamos a fazer correlações com a taxa de preenche. E tivemos uma surpresa muito grande, Renato. Os resultados foram surpreendentes. Interessante, Ricardo. Ricardo, a gente separou alguns vídeos para ilustrar um pouco o que você está falando, que foi essa metodologia de estabelecer scores de 1 a 3 para a velocidade de saída dessas fêmeas. Então, para quem está nos acompanhando, vamos mostrar esses vídeos. Quer dizer que o animal ali, que ele é avaliado, como a gente viu no vídeo, com o score 1, ele tem, ele tende a ter uma taxa de preenche superior em relação àquele animal com o score 3? É isso? Explica para a gente como é que funciona. É isso mesmo. O comportamento no final do dia de trabalho, que é no final da inseminação ou do manejo, ele reflete todo o nível de estresse que o animal tem, sabe? Se o animal, desde o passe, ele foi conduzido com calma na hora da apartação dos bezerros, conduzido com calma e também no embrete, no tronco, esse animal, ele acaba que tem um nível de estresse mais baixo e esse animal emprenha mais. São animais que estão com um comportamento adequado. Por que a gente fala comportamento, Renato? Porque tem alguns animais que naturalmente são até mais tranquilos, mas se tiver um manejo inadequado, eles vão se comportar de uma forma de um animal estressado e vai estar aumentando os hormônios que levam ao estresse, principalmente o cortisol. Nós fizemos essas medidas e comprovamos, a partir de coleta de sangue dos animais, dando notas, que os animais que saíam nota 1 estavam mais tranquilos, tinham cortisol mais baixo e, na prática, emprenham mais, muito mais do que os animais estressados, Renato. Ou seja, não é, Ricardo? Você comprovou ali, animal mais tranquilo, menores níveis de cortisol no sangue, emprenham, tem uma taxa de preenche maior. E você mostrou no teu estudo, o estudo é muito, muito completo, que tem uma interferência naturalmente quando a gente fala na diferença de custo, né? É no protocolo da IATF para esses animais que recebem notas diferentes. Como é que é o impacto do custo de um animal mais calmo, mais tranquilo, que emprenha mais fácil? Esses animais vão emprenhar de 10% até 30%, Renato, mais do que os animais que estão mais estressados. Quando você pega que o custo médio da IATF é igual para todos. E se tem animais que emprenham de 10% até 30% a mais, nós estamos falando aí de um resultado médio efetivo em dinheiro, financeiro mesmo, dinheiro no bolso, às vezes de 30% até 80 reais a mais de custo para um animal que está estressado, sabe, Renato? E nós começamos a identificar os números do financeiro exatamente para levar para o produtor que manejar adequadamente não é só uma questão de tranquilidade e estresse dos animais. Também tem um impacto financeiro muito grande no bolso, né? Então vai afetar o bolso da pessoa. Se você chega na fazenda e o gato está correndo para cima e para baixo dentro do curral, certo? Você pode ter certeza que você está perdendo dinheiro. Nós identificamos isso e os números, tem mais de 10 anos que a gente faz essas avaliações e são muito fáceis. Você pegar uma criança aí de 10 anos de idade, colocar lá para dar uma cadernetinha dando nota na saída do brete, ele consegue avaliar. E dessa forma você monitora a qualidade de manejo. Como a gente trabalha em várias fazendas, esse ano a gente trabalhou aí próximo de 100 mil matrizes em IATF. A gente começa a avaliar qual fazenda, qual lote, qual equipe está com melhor qualidade de manejo. Então, na verdade, isso aí virou um indicador de gestão de qualidade de manejo. Não só para medir se estava indo bem ou não, para saber se as equipes melhoraram no decorrer da estação, se as pessoas que estavam no manejo eram realmente eficientes, sabe? Então nós tornamos isso um indicador. E hoje nós temos fazendas que têm 100% dos animais que saem ou andando ou marchando. Já eliminamos todos os animais que saem correndo. Trabalhando em duas pontas, treinando as pessoas para que façam o manejo adequado. Nós utilizamos a técnica do manejo que chama nada nas mãos, sem grito, sem correria, sem estresse, sem nenhuma ferramenta. E selecionando aqueles animais que são muito reativos e levando para o descarte. Porque um animal muito estressado dentro do lote, estressa todo o lote, Renato. É como se fosse uma laranja podre dentro do cesto. Acaba comprometendo o lote todo. Perfeito. E, Marco, vou trazer você para a conversa agora. Conta um pouco para a gente, porque você introduziu essa metodologia, que o Ricardo está comentando, na Fazenda Água Azul. Eu queria saber o que te motivou, que mudanças você fez na fazenda e que resultados você obteve em relação aos índices de preenche. Eu comecei do zero aqui no Tocantins. E aí eu peguei, a gente comprou os animais, todos apartados. O Ricardo participou. O que não era apartado, ele apartou. Ele fez a apartação na fazenda, a escolha. Aí, como que a gente trabalhou? Os animais que eram cabeceira, que o Ricardo selecionou como os melhores, sendo o temperamento o principal fator de escolha. E aí a gente colocou o brinco amarelo. E os que ele colocou como refugio, ruim de temperamento e outras qualidades também, ele colocou também no brinco vermelho. Então, aí tudo bem. A gente começou a trabalhar e começamos a ver o que que acontecia. A gente começou a ver que só isso não estava funcionando, sabe? Porque faltava a mão de obra, vamos falar assim. Faltava treinar a equipe. O Ricardo chegou lá um dia e falou, Marco, isso aqui não é o que a gente quer e não é o objetivo. E eu comecei a enxergar isso também. Ele falou umas duas, três vezes e eu comecei a ver, sabe? Todo o trabalho que a gente tinha feito de compra, de escolha, de tudo ali, estava se perdendo, sabe? Não adiantava nada. Inseminar com todos os bons que a gente escolhe também, o maior... O que a gente preserva mais é o temperamento. Além de outras características, claro. Mas assim, o temperamento eu vejo que ele sempre pegou no pé. E aí eu vi que a gente estava perdendo tudo aquilo e ele falou, Marco, vamos treinar a equipe, vamos selecionar pessoas melhores, porque não adianta nada, a gente está dando um move em conta de faca. Não adianta você comprar um animal bom, temperamento excelente, com um punhado de características que a gente deseja, se a gente não investe na base, a gente não vai ter resultado. E assim, hoje, eu vou falar para você, as primeiras IAs nossas de multífera, eu fecho tudo com 60%, entendeu? E mais de 300 animais em seminação. Então, assim, a segunda, assim, é de 56, 57. No começo, antes de fazer esse trabalho com a equipe, de fazer o manejo, né? Nada nas mãos. É lógico que a gente seleciona pessoas também para isso. Mas antes, eu não conseguia passar de 55 nem na primeira. De média, eu estou falando, tá? Isso coloca novilha, entrando só com 14 meses, porque a gente só entra com novilha de 14 meses hoje na Fazenda. Colocando primífera, tá? Eu estou falando acima de 60% na primeira IA, é geral, tá? A multífera a gente coloca acima de 65 na primeira. O que eu vejo e o que eu tento não fazer mais é não comprar animais. Por mais que a gente compre hoje com uma característica que a gente quer, com um bom temperamento, mas eu vou te falar, é gritante, sabe? O pessoal de campo mesmo fala, nossa, não compra mais não. Vamos tentar crescer com o nosso rebanho mesmo, porque está muito bom, sabe? Está muito tranquilo. Isso é... E dá uma segurança para o pessoal trabalhar em campo, tá? Hoje a gente tem um cara só que cuida de maternidade, ele faz mais de 40 animais. E bem feito, sabe? Queria que você comentasse um pouquinho, Marco, do treinamento do teu pessoal. E quando você começa, né? Você disse assim, o Ricardo foi lá, fez aquela apartação primeira, aí depois ele vai na Fazenda e fala, olha, realmente não está legal, vamos ter que fazer algumas modificações. E se você mensurou essa questão da velocidade de saída do brete, e como é que isso evoluiu na Fazenda depois do treinamento? Hoje, que percentual você tem saindo, caminhando? O que melhorou? E como é que você treinou o teu pessoal? A primeira coisa, a gente começou a dar o treinamento, a Adriane foi lá na Fazenda, né? E começou a desenvolver o trabalho. E através do primeiro treinamento, o Ricardo ia sempre, ele ia muito mais vezes, hoje ele vai duas vezes no ano, mas assim, ele ia três, quatro vezes e observava o trabalho. E a gente começou a selecionar pessoas que se encaixavam, sabe? Que executavam da forma que a gente queria e respondia ao treinamento, sabe? Mandei para fora também, entendeu? Eu olhei para a Goiânia, o Ricardo teve um treinamento aí da Cria Fértil, mandei a equipe minha, entendeu? Para treinar, e a gente foi selecionando pessoas que se enquadram e que foi se adaptando a isso, né? E hoje, igual você perguntou, tem vacas que saem do breche correndo? Tem, ainda tem o brinco vermelho, tá? Dentro da Fazenda. E essas vacas, a tendência é que elas saiam sozinhas, tá? Do rebanho nosso, porque elas empenham menos, né? Igual ele falou. E assim, os meninos, o pessoal, o menos de campo, eles fazem com que elas saiam, sabe? Porque, igual eu falo, a primeira coisa é segurança, né? Então, se eles têm segurança e gostam do manejo, eles mesmos aprenderam a lidar com isso, sabe? A gente tenta, o pessoal mesmo, entender o que isso é necessário, sabe? Porque eles veem que fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá? Outra coisa que a gente desenvolveu, antes de falar dos números, é a gente começa um trabalho desde cedo nas bezerras, que é fazer a aclimatação, sabe? Que é fechar na remanda o gado, andar, sabe? Lógico, com calma, entendeu? Os animais, as fêmeas que estão em sequestro hoje, a gente faz o mesmo trabalho, entendeu? Para passar a segurança para elas, entendeu? Para a gente. Então, assim, é bem... já tem um tempo. A gente começou com o manejo de nada nas mãos, depois a gente levou para o campo, sabe? E foi trabalhando isso. Queria pegar um ponto que você comentou, Marco, que é esse manejo de aclimatação, né? Como é que é essa ferramenta, assim, para quem está nos assistindo entender bem, como é que funciona isso na prática? O peão vai lá até o piquete, ele faz um rodeio. Como é que é isso? Como é que é esse manejo de aclimatação? Renato, falando da parte de aclimatação, exemplo, tá? Eu tenho as bezerras minhas que desmamaram em maio, junho. Então, você começa um trabalho com elas desde cedo, a gente desmama, vai para o pasto, fecha na remanga, tá? Os animais tranquilos, sem pressa. E a gente começa a... Você chega e desce do cavalo e começa a andar em volta dela, sabe? Passando segurança, é lógico, no começo você tem um problema, né? Mas depois elas vão começando a te cheirar, você deixa os animais sem andar mesmo entre eles, tá? Isso a gente começa a fazer desde a desmama, em todos os lotes. Tanto as cabeceiras, que vão entrar na estação no final do ano, como as fêmeas mais fracas, que vão para a engorda, tá certo? E na soltada, é uma coisa que a gente observa muito também, quando vai soltar os animais da remanga. Porque, assim, a gente tenta fazer com que elas saiam o mais devagar possível. Isso é com o tempo, sabe? Você vai com a confiança delas, elas vão saindo. Tem vezes que a gente abre o cochete, sai primeiro e elas ainda ficam, ainda demoram a sair, entendeu? Então, assim, é bem tranquilo. Isso a gente vai conseguindo ao longo do tempo. E as vacas, da mesma forma. Pode ser parida ou não. A gente para dentro da remanga. O pessoal desce, anda no meio delas, observa se tem algum problema, sabe? Pode ser... É da mesma forma. Essa parida, a gente tem um pouco mais cuidado. Mas, assim, é bem tranquilo, entendeu? É bem tranquilo mesmo. E as fêmeas, no confinamento, a gente fez um treinamento para isso também. O Ricardo passou. A gente leva elas no quarto canto do confinamento, sabe? Rodando elas, todas de uma vez. Para elas... Primeiro, porque elas movimentam. Tiram medo, né? Porque, às vezes, o animal fica com medo de algum canto do confinamento e fica só em outros dois ou fica só em um. Então, assim, isso faz com que ela rode melhor o curral, tire o medo dela e aproxime você mais dela, entendeu? Tire o medo dela com você, sabe? No curral nosso, quando a gente está trabalhando também, a gente tenta, sabe, sempre estar junto dos animais de forma bem tranquila, sem pressa, sabe? Quando vai soltar do curral, quando vai entrar, entendeu? Sempre tentando o máximo de tranquilidade possível, sabe? para passar segurança para o animal e para nós mesmos, entendeu? E, assim, com o tempo, a gente consegue selecionar isso aí e é tranquilo, sabe? E, assim, é lógico que a gente sempre trabalha focado nisso, melhorar o temperamento de animal e melhorar a questão de gestão de pessoas, né? Dentro da fazenda, em treinamento, para ver se a gente consegue cada vez melhorar, eu acho. E com esse trabalho, Marco, fala para a gente um pouquinho dos números, o que você está conseguindo ali, dentro dessa metodologia do Ricardo, o que você está conseguindo melhorar, como é que você está trabalhando hoje, com que percentual que sai ali com score 1, score 2, score 3? Olha, para falar a verdade, em torno, quando eu comecei, que eu falei, 34% saiu correndo do tronco, e 21% saiu caminhando. Dessas que saíram correndo, 43% emprenhou, e a outra, o lote que saiu andando, emprenhou 63%. Hoje, eu posso dizer para você que 93% do meu gado sai tranquilo. Com detalhe, sai tranquilo andando do tronco. Eu acho que 97% das novilhas saem andando, sabe, do tronco. Isso por causa do trabalho que a gente tem feito de base, sendo que eu acho mais difícil, igual eu falo, as novilhas são bem mais reativas, né? Quando você tem um manejo ruim, elas são bem... Elas te respondem mais, sabe? Se você errou o manejo, você pode ter certeza, elas vão te mostrar. Então, assim, eu falo, não existe crime perfeito dentro do curral. Dentro do curral, não. Acho que em qualquer coisa, mas, assim, eu falo, pessoal, se vocês não estiverem trabalhando certo, vocês podem deixar que eu vou descobrir. E aí, eu vou pro curral pra tu manhã, entendeu? Eu vou pro curral. E aí, a gente fica vendo. Mas no Vila, é o melhor que você medir. Porque se você errou, se você fez coisa errada pra trás, elas vão te responder. Se você fez o... Por exemplo, na IATF, você tá fazendo o D0 errado. O Windows levou muito a sério isso hoje, sabe? Eles mesmos procuram, porque, igual eu falo pra eles, falo, gente, é segurança pra vocês mesmo. E não muda nada. A gente demora... A gente faz o... Leva o mais... Anda mais rápido em todos os manejos que a gente faz. Muito tranquilo. Gostei dessa frase. Não existe crime perfeito no curral. Não, não tem nada. Obrigado pelo teu depoimento. Ricardo, eu vou voltar com você. Porque na reportagem, você chamou a atenção... Você fez um alerta, né? Você disse o seguinte, que é muito comum os vaqueiros começarem bem o manejo das vacas na estação de monta, né? Mas depois, aos poucos, eles vão relaxando, né? Então, você chama a atenção pra se manter a disciplina, né? Ou seja, que consequência esse relaxamento pode trazer pro manejo, Ricardo? Todo trabalho, você tem que ter uma dedicação pra você manter do início, meio e fim o mesmo padrão de serviço, sabe? No manejo, acontece da mesma forma. Se você começa um trabalho, se dedica, leva... Dá atenção a todos os detalhes, você vai ter um resultado. Com o tempo, as pessoas, às vezes, começam a dar uma relaxada. Quando você tem os números, você tem como monitorar toda a sua equipe. Porque quando você chega lá e erra no manejo, você vai pagar caro por isso, sabe? Tem que lembrar sempre. Quando você chega no curral, o gato tá correndo, você tá perdendo dinheiro naquele momento e isso pode impactar na vida futura do seu negócio. Principalmente se for no dia da inseminação, onde pode comprometer e algumas vacas, inclusive, ser levadas a descarte em função do manejo inadequado. A parte do manejo que a gente busca fazer muito, que o Marco falou bem sobre isso, é a questão de preparar os animais pra isso. Na verdade, assim, educar os animais pra que eles não tenham receio da gente, não tenham medo da gente e, principalmente, eles comecem a andar mais devagar. Nas remangas, quando vai soltar o gado, tem que acostumar o gado a sair andando, sabe? Lá fora, pra quando eles chegarem no curral, eles vão repetir o mesmo padrão de comportamento. Na verdade, o que nós estamos fazendo com o manejo é uma mudança do padrão de comportamento desses animais durante a vida deles, sabe? Essa técnica a gente aprendeu com o doutor Paulo Loureiro, ele que ensinou isso pra gente e ele tem mostrado cada vez mais que não só o impacto na preenso, Renato, mas o impacto na resposta imunológica, quando você aplica as vacinas, o impacto no ganho de peso, quando você trabalha na engorda, sabe? tem afetado esses resultados. Lá no marco, nós temos feito esse trabalho, inclusive, nos corrais de confinamento pra diminuir o estresse e a ansiedade desses animais, que a atividade física, ele acaba levando os animais a ter uma liberação de alguns hormônios do bem-estar que vão deixá-los mais tranquilos. Assim como você, por exemplo, faz uma caminhada aí no final de semana, certo? então você acaba melhorando o seu estresse, melhorando o seu apetite, sabe? E de alguma forma, sabe? Ganha mais peso, né? Porque come mais, né? Agora, quando a gente tem uma atividade de muito impacto e muito estresse, acontece ao contrário. Inclusive, diminui a imunidade, a gente vai ter mais, tá mais susceptível às doenças infecciosas, à gripe, essas coisas todas. O comportamento e a fisiologia dos animais é o mesmo. Então, a gente tem que entender que quanto melhor a gente tratar eles, melhor eles vão responder com a sua produtividade. Esse que é o ponto importante. E o que a gente tem visto, que é um negócio muito bacana, que não tem melhorado não só a qualidade de vida dos animais, sabe, Renato? As equipes que a gente treina no manejo, né, Marco? O Marco é uma prova disso. Os caras começam a ter mais tranquilidade, mais paciência com o companheiro, sabe, começam a ter mais colaboração, sabe, e tá mais integrado dentro da própria equipe. Então, o ganho maior que a gente viu inicial foi da produtividade, mas hoje a gente vê que tá melhorando a qualidade de vida das pessoas que utilizam esse manejo, que utilizam essa técnica nas suas propriedades, sabe, Renato? Ricardo, outro ponto que você chama atenção e que é uma coisa que o Marco ali já também comentou que ele faz, que eu gostaria de pontuar aqui, é o fato de que o produtor, ele não vai conseguir bons resultados nos índices de preenche se ele manejar os animais com calma somente dentro do curral, né? Ou seja, você disse assim, olha, na hora de soltar ou na hora de vir da remanga, quer dizer, o cuidado não deve se restringir a só o brete, não é, Ricardo? Exatamente, começa fechando o gado lá no pasto, certo? Você tem que ter calma, tem que ter paciência para fechar o lote dos animais lá no pasto, soltar eles na porteira dentro do pasto para o corredor, não colocar os animais para correrem, sabe, dentro do corredor para chegar no curral, porque se você faz isso, você acaba levando os animais até o estresse no transporte, então, às vezes, ter o cuidado dentro do curral não vai te dar o resultado que você está esperando. Quando a gente fala em estresse, nós estamos falando em todo o processo, desde o início do dia, trazendo o gado para o curral, o manejo dos animais dentro do curral e levar esses animais para o pasto. Inclusive, nós estamos implementando, e o Marco tem utilizado isso, a gente está implementando em outras propriedades, a questão da água, sabe, do bebedouro nas remangas, tanto para as vacas quanto para os bezerros, sabe, Renato? Principalmente para os bezerros que já chegam no curral, já com sede, eles vão beber, ficam mais tranquilos, vão deitar, vão ruminar, certo? E não fica naquela berração e a mãe fica preocupada com eles. Então, a gente tem buscado ter um lugar curral que não tem barro, que está mais tranquilo e que tenha água de qualidade para esses bezerros chegarem e ficarem esperando o manejo, o trabalho, certo? E deixando as mães mais sossegadas, vamos falar assim. Como se a mãe fosse para o shopping, leva o menino para a brinquedoteca, ela vai aproveitar muito mais o passeio enquanto ela estiver tranquila que está a criança em um lugar seguro, né? Então, é por aí. Perfeito analogia. Marco, o Ricardo comentou uma coisa que eu queria saber da tua experiência, né? Quando se começa a manejar os animais com mais calma, com mais tranquilidade, isso o Ricardo mostrou muito bem, como reflete na taxa de preenche, como reflete no bolso do produtor, no final das contas, mas tem um outro ponto que eu achei muito interessante, eu queria ver se você também percebeu que é essa forma dos colaboradores, dos funcionários ali também, isso refletir também na vida ali do peão, você também nota, assim, que depois passa a ter uma tranquilidade um pouco maior, você também percebeu isso na fazenda, Marco? Percebi, percebi sim, eu acho sim, acho que depois de um tempo que, vamos falar, o pessoal que chega e trabalha na fazenda, sabe, que fica um tempo lá e sai, vamos falar os temporais, graças a Deus, todos querem voltar, sabe, todo mundo no começo fica arrepiado e tudo, hoje, pode falar que 100% quer voltar, e eles falam, eles falam, mas é bom que você trabalhe tranquilo, sem correria, o risco diminui demais, tá, tô falando de acidente de trabalho, né, que eles estão ali, pode acontecer a qualquer momento, então assim, é bem tranquilo, sabe, não tem pressa, eles falam, não, é tranquilo demais, tá, o que a gente implementou também assim, é consequência disso, claro, hoje a gente vacina 100% no brete, entendeu, vaca por vaca, todo o manejo que é feito dentro da fazenda nossa, vacinar, aplicar o hormônio, tudo, tudo no brete, e quando eu falo, não, vamos fazer tal coisa no tronco, eles já falam, não, não, mas vamos fazer no brete, é mais tranquilo, eles mesmo vão fazer, dá para fazer melhor, sabe, na cabeça deles, então assim, é bem tranquilo, sabe, você não precisa ficar forçando, a pessoa mesmo, ela começa a entender e ela te passa isso, ele tem mais segurança, ótimo, bom, nós estamos chegando ao final desse Revista DBA em Foco, eu queria pedir para vocês dois as considerações finais, Ricardo, o que você daria aí para o produtor, né, que queira adotar essa metodologia, a gente diz ali na matéria que é uma metodologia simples de ser adotada, né, com resultados muito palpáveis, né, que recado você daria para o produtor, Ricardo? Ô, Renato, cada dia que passa, eu acredito mais que a pecuária do futuro, ela está fundamentada em trabalhar com muito entendimento e respeito aos animais, cada dia que passa, nós temos que entender mais, temos que respeitar os animais, e o manejo é uma das maneiras que a gente está buscando de estar cada dia mais entendendo isso, sabe, e um animal que é bem manejado, ele vai te trazer um melhor retorno financeiro e uma melhor qualidade de vida, então nós temos que cada vez mais cuidar melhor desses animais que a gente tem nas nossas propriedades e respeitá-los. Marco, por favor, as tuas considerações finais. Eu acho que o Ricardo tentou muito bem, né, que a gente tem que cuidar cada vez mais dos animais, respeitá-los, o que eu acredito, além disso, é que não adianta a gente investir em genética, investir em melhor nutrição, investir em pastos, se a gente não fizer a base, que eu acho que é a mão de obra, tá, o respeito dos animais, investir em pessoas, tá bom, capacitar melhor as pessoas, dar melhor condição para elas executar o trabalho, tá certo, eu acredito que é isso, e no começo, acho que qualquer trabalho dá um frio na barriga da gente começar, a gente pensa, será que eu tô no caminho certo, será que eu, que isso dá certo, porque é normal, né, a gente tem um certo receio, mas, igual eu falo, no começo eu também senti, deu tudo certo, e hoje eu só colho os frutos, graças a Deus, tá dando muito certo, e eu quero cada vez mais, melhorar, sabe, nesses pontos, treinamento de pessoas, e manejo dos animais, entendeu, em todos os setores, eu acho. Perfeito. Ricardo e Marco, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, e mais essa edição do Revista DBO em Foco. Valeu, Marco, um abraço, e muito obrigado pela oportunidade de estar junto aí, conversando sobre esse assunto, de extrema importância na pecuária. Renato, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Ricardo, também obrigado por estar participando aí com vocês aí, foi um prazer para mim. Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Revista DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no Portal DBO e no nosso canal do YouTube. Compartilhe com seus amigos e com a equipe da sua fazenda. DBO, informação de qualidade que faz toda a diferença para o seu negócio. A gente se vê no próximo Revista DBO em Foco. Até lá! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça a sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto